Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no canal do Giga, no melhor canal de promoções do Brasil. O nosso Discord bateu 17 mil pessoas atrás do Preço Justo. O link para você vai estar na descrição, assim como o meu Twitter, assim quando surge a urgência, a promoção bombástica está lá para você em primeira mão. Não dá mole, não. Quer ganhar um PCzão? Parceria minha com os melhores youtubers do Brasil, C.M. Dias, Yuri Rangel, Johnny Deniflé e Giga Games, unidos em prol do Preço Justo nesse país injusto. O link para ganhar esse PCzão está para você aí na descrição. Estamos aqui na Terabyte. Compre com qualidade, compre só na Terabyte. É isso aí, cara. Um abraço para o tiozão, para o Fafleto. Tamo junto, meus queridos. A gente está aqui com a GTX 1050 Ti e abaixou o preço. R$ 1.799. Não é o preço que a gente gostaria, mas é o preço que dá para a gente pegar hoje. Você sabe que a alternativa do Ali está um pouco mais em conta, mil reais lá o PCB novo, mas não tem a garantia e é um rebailing, né? Porque não é a placa toda nova industrialmente, é apenas o PCB. Eles fazem um rebailing da placa. Não é a mesma coisa de uma placa nova e não tem a garantia. Então, você tem que avaliar essas questões. Você precisa comprar agora? Precisa do produto? As coisas tendem a melhorar. Agora, não espere que o preço vai cair a metade do preço no final do ano, que isso é quase um milagre. Isso não deve acontecer. Deve ter, sim, uma redução mais pontual. Então, avalia com atenção, com carinho. E quando a gente fala que vai melhorar também, é 5, 6 meses. As coisas melhoram progressivamente. Aí você tem que avaliar o melhor momento para você comprar. Esse preço, se eu estivesse precisando do produto, é um caso de necessidade. Eu compraria aqui na Terra Baixa, com todo o suporte e a garantia que a Terra tem para te oferecer. Minha opinião. Temos também ele, o Atom 3000G. O Atom 3000G, 80 e poucas unidades apenas. A gente agradece ao Forflito e ao Tiozão, porque eles é que colocaram esse preço agressivo nesse momento de crise. Foi a Terabyte que jogou o preço do 3000G lá embaixo. Vem com cooler box. E é um dual-core com multi-thread, né? 2 barra 4, um processador fraquinho, mas dá para rodar muito jogo. Dá para quebrar um galho, entendeu? Vega 3 não é tão ruim assim. Eu já tenho escrito que falou até que fez live. Com esse produto não é o perfil dele de fazer live, mas dá para jogar bastante coisa. Jogo mais leve, entendeu? O Fortnite vai rodar bem no modo desempenho. Vai rodar o CS, vai rodar o Valorant. Vai rodar aí um Dota, um LOL. Roda alguma coisa. Então dá para fazer alguma coisa. Emulador de Nintendo Wii, Wii U. Então não dá para fazer alguma coisa. Dá para quebrar aquele galho enquanto as coisas melhoram, né? E placa de vídeo. Placa de vídeo a gente recomenda você focar no 1.050 Ti, cara. É uma boa placa para ele. É um casamento ali que dá certo. Uma 1.650. Agora acima disso é mais complicado para ele. Mas é aquele negócio. Você pode comprar um processador desse. Um tempo você compra uma 1.650 ou uma 1.050 Ti. Aí você troca o processador. Então pode ser que você vai construir um PC aos poucos. E esse valor 329 é implacável. Isso é praticamente o preço e o custo. Então você aproveita porque... Pensa bem. Daqui a um tempo, quando você for revender ele, você acha nele 300, 350 ou no mercado de usados. Entendeu? Para você perder dinheiro, você vai vender por 250. Então quer dizer, praticamente, cara, você não vai perder nada comprando esse produto. Então está aí para você. É um preço extremamente agressivo, extremamente justo. A Pichal também trouxe e abaixou R$3,00. R$6,00, R$7,00, R$8,00, R$4,00 a diferença na Pichal. Agradecemos também a Pichal pela concorrência. É uma empresa séria também. Tem aí batalhado aí também. Rivalizado bem no mercado. Isso é importante a concorrência. Quem ganha um consumidor. Eu trago para você essas duas opções. Na Pichal você avalia. Está ligeiramente mais em conta. Dependendo do frete, pode até compensar. E faça o que é melhor para você. Aqui na Tera, como eu tenho parceria com a Tera, você vai me dar aquela força. Eu deixo para você resolver. As duas empresas são empresas sérias, são empresas corretas. E você vai estar bem servido, tanto na Pichal, quanto aqui também na Tera Byte. Beleza? A gente tem aqui na Tera, a placa da Colofo, a B350 MK Pro. Essa placa é uma placa bem básica, a B350. Uma placa basicona. Só que, eu até falei na minha live, a gente tem um pé atrás, com razão, por relação a Colofo, por relação à placa-mãe dela, porque até o Lucas Peperaio fez o teste na B450. Infelizmente, não foi uma boa. Depois, você assiste o teste do Lucas Peperaio da B450, que é também um streamer patrocinado pela Tera Byte. E para você ver como é que a gente é transparente. O cara é patrocinado pela Tera, essa marca Colofo no Brasil, a Tera que vende. Só que a gente é sincero, minha gente. Então, a gente fala a verdade. O Lucas é uma pessoa muito correta. Ele é um dos maiores experts do Brasil. Infelizmente, fritou o VRM da B450, mesmo com o dissipador. E ele até falou que a BIOS da placa não é 5 estrelas. Mas o que acontece? Então, por que você está trazendo essa placa? Eu estou trazendo para te explicar o seguinte. O teste do Lucas, ele deu ruim com o Ryzen 7 em overclock. Ele fez um overclock em Ryzen 7, não deu certo. Se eu não me engano, ele colocou nela 1.2700 na época. Esse teste foi mais antigo. Mas o que acontece? A B350 também faz overclock, só que você fica limitado à geração 3000. Essa placa, você pode fazer sim o overclock do Atlon nela. Porque o Atlon tem um TDP muito fraco, muito baixo. Então, mesmo em overclock, ela vai aguentar, porque o TDP desse processador não é alto. Ah, mas você está louco? Eu compro, faço overclock e ela queima. Eu te dou dois anos de garantia para isso. Está satisfeito? Dois anos de garantia? Terabyte vai te dar todo o suporte. Então, a gente está falando para você overclockar o Atlon. Não é um Ryzen, não é um processador, não é um 3600. Não, não overclocka 3600 nessa placa não. Essa placa aí, a gente está deixando claro para você que a gente recomenda é você overclockar APU. Até o cara pensar em overclockar um 300 e 400 ainda vai, porque o TDP não é alto. Agora, processador mesmo, eu não recomendo fazer overclock, não. Agora, de APU gráfico integrado, é interessante. Olha o preço. 419. Se você casar os dois produtos, quer ver? A gente vai fazer aqui agora para você em primeira mão. 329 mais 419 vai sair para o 748. Até comentei isso na minha live. 748, a placa-mãe para fazer o overclock mais o Atlon 3000. Em estoque, em estoque ela vai rodar o 3600 tranquilo, não vai queimar, pode ficar despreocupado. Em estoque você pode colocar o 3600, não tem problema. Entendeu? Não tem problema você rodar o 3600 em estoque, nem o 1600 AF, nenhum desses processadores que ela tem suporte em estoque. Mas a gente recomenda para esse perfil de placa Ryzen 3 e Ryzen 5. Esqueça que existe o Ryzen 7 para esse modelo. Entenderam agora? E se você fizer um over, você vai ganhar um desempenho interessante no Atom 3000, principalmente o over na Vega. Você vai encostar. Encostar um desempenho do 2200, não quer dizer que é a mesma coisa, mas vai ganhar um bom desempenho. Beleza? Bom, e nós temos aqui, cara, uma outra urgência, na minha opinião, que é o Watercooler da Ryzen Tech de 240mm RGB, aquele RGB endereçável, saindo por 269 reais, que é um preço incrível. É preço de Water de 120mm, né? Então, preço sensacional que voltou na terabyte. Tem escrito meu reclamando que tinha perdido, então, a sua oportunidade, meu querido. Watercooler compensa? Muita gente me pergunta. Sim, melhora muito o airflow, principalmente se você estiver morando numa região muito quente. Temos vários amigos do Nordeste, do Norte do país, regiões muito quentes. Região do Mato Grosso, região Centro-Oeste, também é bem quente, Brasília. Então, essas regiões, assim, que fica muito 40 graus, 42 graus, é interessante, porque o ar, ele é muito quente. Então, isso para o PC não é legal, então, os produtos trabalham com uma temperatura mais alta. É interessante, para o outro lado também, quando você tem um processador com TDP mais alto, então, o cara tem um i7, tem aí um Ryzen 7, tem um i9, um Ryzen 9, é bom ainda investir nesse segmento de produto. O de 240, ele é bem dimensionado para Ryzen 7, para i7. De 360, a gente recomenda ele para i9 e Ryzen 9, só para você entender os perfis. e Ryzen 3 e i3, não tem muita necessidade, é bobagem, você pode gastar, mas não é tão necessário assim. Agora, aquela questão, uma outra alternativa para quem vai utilizar até um Ryzen 7, um i7, é um Gamma X400, que é um bom air cooler, um air cooler bem interessante, você vai gastar menos. Mas saiba que é isso, e está bem dimensionado esse produto por esse valor. A gente tem que também, na terabyte, o monitor game da Rio Toro, que voltou em promoção, ele voltou. A gente teve uma recepção desse produto bem mista por parte dos inscritos, eu me preocupo muito com os meus inscritos, tudo que eu posto aqui, eu tenho a consciência que você não vai ser lesado. Então, a gente trabalha com empresas sérias, então, dependendo do produto, a gente, igual, eu não tenho como conhecer tudo quanto é produto, eu gostaria, mas é uma infinidade de produtos, a gente olha muito o que os analistas falam, e a gente também avalia muito o feedback da própria comunidade. Esse produto, ele teve uma recepção muito mista, muita gente reclamando aí de ghosting, e até mesmo de death pixel, eu ouvi falar em death pixel, mas é mais a questão do ghosting, da distorção de imagem. Agora, para o outro lado, eu já tive inscrito me falando muito bem dele, então, está difícil, não tem um meio termo, estou sendo bem transparente com você. Tem muita gente que elogiou, falou assim, olha, gostei do monitor e tal, tem gente que falou, nossa cara, não dá, eu já cancelei, já devolvi, tem muito ghosting, então, foi muito mista a recepção desse produto. Mas, é aquele negócio, pelo preço dele, pode valer a pena, não sei, cara, você vai ter que pensar bem com carinho nesse produto, eu só apenas estou te falando a verdade que eu recebi. O diferencial dele é um painel VA, se você não sabe o painel VA, a construção da imagem na vertical, tem uma paleta de cores mais viva, você tem um HDR que também ajuda nisso, você tem um 165 Hz, um MS, está por R$ 1.99, que é um preço extremamente agressivo, mas pensa com carinho, qualquer problema, terabyte, uma empresa correta, vai te ajudar a solucionar, caso você realmente tenha algum problema grave com esse produto, ou mesmo de gosto, e a gente está aí para te dar aquela força, mas é um preço para comprar, é um preço sensacional, isso aqui já apareceu aqui no canal várias vezes como urgência bacana. A gente tem também o monitor da ASUS, e ASUS é ASUS, então se você tiver pensativo sobre aquele produto, eu compro ou não compro, eu compro ou não compro, esse aqui é para comprar mesmo. Esse monitor da ASUS não é o TUF, porém, qual é a diferença dele para o TUF? 21 Hz, apenas isso, o resto era igual ao TUF. A garantia que a ASUS oferece aos consumidores brasileiros que se cadastram na ASUS para esse produto é 3 anos de garantia, então embora no anúncio tenha apenas 1 ano de garantia, a ASUS o Brasil vai te dar 3 anos para se cadastrar na ASUS, que é um diferencial imenso da ASUS, vai te dar 3 anos de garantia. 23,8 polegadas, 144 Hz, 1 ms, IPS, o painel IPS também tem uma qualidade perfeita realmente de cores, de contrastes e o IPS da ASUS é muito bom, o pessoal fala muito bem desse produto. Está aí, 1.289, preço do TUF, a diferença apenas 21 Hz, porque os dois têm o mesmo painel, os dois têm o mesmo tamanho e os dois têm 3 anos de garantia e têm a assinatura da ASUS de qualidade, então o cara vale muito a pena. Inclusive, aquele TUF, o pessoal está suspeitando até de um lote que não estava legal por isso que foi vendido naquele preço. Eu não sei de nada, estou te falando o que chegou no meu ouvido dos próprios inscritos. Até a gente não pode sair falando as coisas, mas assim, ficou meio estranho porque o ASUS tem uma qualidade muito incrível, mas eu não acredito que seja a empresa que vendeu que fez sacanagem, não, isso pode acontecer. A mesma coisa você fabricar um smartphone, algumas unidades podem dar problema, por isso que existe a garantia e por isso quando a gente divulga, a gente tem o cuidado de divulgar aqui produtos de empresas sérias, empresas corretas que você realmente consegue resolver. Bom, gente, a gente tem aqui um monitor competitivo da Pichal, que é o OAC Speed, que é um monitor bem interessante, 75 Hz, 1 MS, e o Speed, ele traz um diferencial nessa nova geração de monitores da OAC que é um suporte hiperajustável, de altura e de inclinação, é um produto muito bom e é um produto de R$1.100, ele está por R$859, a Pichal mandou muito bem nesse preço, um excelente preço, Pichal realmente está, esses últimos dias está realmente com um preço muito interessante, o painel dele é IPS, tem bordas ultra finas, 75 Hz, é um monitor de uma qualidade absurda e esse preço aqui realmente R$859 nesse 75 Hz é um preço para você correr que é preço de urgência para você. A gente tem aqui também na Pichal, voltando para Pichal, a gente tem o I5 10400F por R$909, que é o menor preço do Brasil nesse momento, é um preço bem agressivo que está aí para você, então se você perdeu as boas promoções que a gente fez, a Pichal realmente está com um preço sensacional do 10400 nesse exato momento. E a gente tem também cara, o I5 11400F saindo por R$1040, que é um preço extremamente agressivo desse tipo de produto. O I5 11400F compensa? Uma pergunta corriqueira, se tiver placa barata pode até ser, mas saiba que placa barata da Intel ele não vai rodar 100%, ele vai ter uma performance próxima do 10400F, mas nesse preço é quase o preço do 10400F, pode compensar sim, porque mesmo que é uma performance próxima no 10400F, é uma performance um pouco melhor e você consegue rodar nele memórias melhores, memórias 3200F. então existe sim um ganho, um diferencial, só que só compensa se tiver barato. O caso, R$1040, eu compraria, eu acho o caso para comprar sim, o problema é que você pode pesquisar na Pichal, Terabyte, Cabum, nesse momento não tem nenhuma placa custo-benefício para o 11400F. Então, para comprar hoje, você pode comprar ele, está em um bom preço. Placa-mãe para ele pode ser que surja daqui a umas semanas, H510 chegando no Brasil, porque nesse momento só tem placa cara. O problema dessa 11ª geração foi essa questão da escassez das próprias placas de entrada. Eu espero que você tenha gostado, os abençoe a sua vida, tamo junto sempre, aquele abraço e até a próxima.